Liquida Óculos Óticas Carol. Mega liquidação com descontos imperdíveis para os últimos dias do ano. As melhores marcas com preços lá de fora, em até 10 vezes sem juros. É só até dia 31 de dezembro. Liquida Óculos Óticas Carol. Corra para uma das mais de 700 lojas em todo o Brasil e aproveite. Óticas Carol.